Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno, e hoje a gente vai testar o jogo Tower Fantasy aqui, né, no Redmi Note 12, versão aí de 4GB de RAM, tá, e é a versão 4G. Vamos ver como que o jogo vai se sair aí, ó, tô aqui com ele aberto, né, como vocês podem ver, vou mostrar aqui como que tá os FPS aqui, né, no medidor, você pode ver que até pra abrir o medidor aqui é um pouco difícil, vou apertar aqui, o jogo está extremamente travadão, tipo, tá mostrando que tá um FPS alto aqui, né, tá até rodando legal, mas ele dá umas engasgadas meia louca, tá, ó, aí você pode até falar, ah, mas celular não é pra rodar esse jogo, não, mas tá funcionando. A configuração desse celular aqui, ele tem o Snapdragon 685, né, ele tem o Maderno, que é a placa de vídeo dele, é GPU 610, é a mesma do Redmi Note 8 aí, e ele tem 4GB de RAM e tá com mais 4GB de RAM virtual, né, pra algumas coisas não ajuda, pra outras ajuda, né, eu tinha ligado ele sem a RAM virtual, ou só com 2GB de RAM virtual, ele não tinha entrado, aí eu aumentei pra mais 2GB de memória RAM virtual e aí ele entrou no jogo, mas o desempenho aqui tá bem lamentável, lembrando que tá com tudo no mínimo, tá, vou entrar aqui nas configurações pra vocês verem, que você vai ver que tá tudo no mínimo aqui, ó, tá, ó, tudo no baixo aqui, ó, baixo, baixo, que é o que dá pra rodar aqui, se aumentar qualquer coisinha a mais aqui, ele já vai engasgar misericórdia aí, ó, mas, ó, aqui pelo menos tá de boa, né, vamos ver, vamos entrar aqui e fazer uma conversa aqui, ó, mas engasga muito, tá, muito mesmo. Se você tá pensando em pegar o Redmi Note 12 aí pra poder jogar esse Tower of Fantasy, Genshin Impact e Fortnite, esquece, tá, pessoal, você não vai conseguir um desempenho muito bom, porque é muito pesado pra ele esses jogos aí. É, jogos mais leves, tipo o FIFA lá, que vai ser o FC, o PS, você até consegue rodar melhor aí, né, porque você pode baixar todos os gráficos. Esse aqui tá com todos os gráficos no baixo, como eu falei pra você, ele até funciona, tá, mas o desempenho não tá muito bom, né, ó, tem hora que ele vai até de boa, mas tem hora que dá umas engasgadas, e é uma engasgada forte, ó, que nem eu tô andando aqui, ó, ó, tá vendo, ó, não vou dizer que não dá pra jogar, dá pra jogar sim, mas o desempenho é, ó, tá vendo, ó, só que ele dá uma engasgada assim que parece que vai fechar tudo, não sei se dá pra você jogar por muito tempo, né, vou tentar pegar aqui, ó, 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 tá vendo, engasga muito. Então esse Toy Fronts, ele é bem pesado, né, ó, apertei aqui, ó, ó, o tempo que ele leva pra gente, ó, você viu? Quando vai pra cutscene, então, fica pior ainda a situação, tá vendo, ó? E é um celular novo, né, isso que é o estranho, ó, 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 o desempenho que tá isso aqui. Ó o áudio, como que tá fitando aqui, ó. Né, é um aparelho novo, né, eu não entendi porque que a Xiaomi colocou, o problema desse aparelho é a GPU dele. Se ele tivesse colocado uma AD no 618, 619, já seria bom pra caramba, já teria um desempenho bem melhor que isso aqui. Como é uma AD no 610, ela é muito antiga, é muito fraca, né, então você vê, ó o sofrimento que ela tem. O processador tá até ok, tá até ok o processador, mas o que mata o celular aqui é a GPU. Então se você tá pensando em pegar pra jogar, assim, porque ele tá barato, você encontra esse aparelho até pros 950 aí, fácil, né, que é a versão de 4G, tá, pessoal? Essa aqui é a versão 4G, que é a versão que tem 4GB de RAM aí, tem outras versões de 8, 6GB aí, tem uma que é 5G, que o processador já é um Snapdragon 4G em 1, aí a AD no dele já é uma 619, vai ter um desempenho melhor. Esse aqui, esse é o desempenho que você vai ter jogando esse jogo aqui, tá vendo? É um pouco sofrido, tá, mas dá pra você jogar, só que você tem que ter paciência. Ele roda também o Genshin Impact, mas desse mesmo jeito, assim, sofrido, e o Fortnite não funciona, não roda, tipo, roda a 5 FPS, 2 FPS. Aqui, ó, eu acho que ele, vamos ver se ele fechou, tem que ele até fecha, ainda tá aberto. Aqui tá mostrando isso aqui, mas tá muito mentiroso, não tem nada a ver do que tá aqui, ó, esse desempenho aqui, tá vendo? Porque, ó, o que tá engasgando, véi. Mas é mais quando vai pra parte do coisa. Quando tá aqui, até que ele segura, mas, ó, 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 tá vendo? Ó, tá engasgado, ó, né? Então, não é um bom desempenho, tá, pessoal? Mesmo, dá pra você jogar, mas é muito sofrido. Você vai perder, sei lá, uns 5 minutos, 10 minutos nessas travadas que vai dar, tá vendo? Porque trava, você tem que esperar. Ó, soltou, aí trava de novo, tá? Então, é bem chatinho mesmo pra poder rodar esse jogo, porque ele é bem pesado. Fora que o celular tá esquentando um tanto bom aqui na minha mão, né? Mas, assim, se você for insistente e quiser mesmo jogar, você consegue, ó. Eu não entendi porque não tá em português ainda, né? Porque no PlayStation 4 esse jogo tá em português, mas tudo bem. E tá esquentando aqui, deve tá, sei lá, uns 40 graus aqui. Tá bem quente essa parte aqui, ó, tá? Mas esse é o desempenho, isso que eu queria mostrar pra vocês aí, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais teste, né, de aparelho pra vocês, aí eu trago, tá? Tipo, se vocês quiserem mais jogos, né, nesse aparelho aqui, porque aí você vai poder ver se você vai comprar ou não. É sempre bom você ver os testes dos jogos rodando, né, pra você ver. Ah, não roda o jogo que eu quero, não tá rodando bem, tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, assina o canal, deixa um gostei. E até o próximo vídeo aí. Então, falou e fui, galera!